Não dá pra escutar o que o Mano fala, só dá pra ver ele gesticulando, gesticulando e às vezes não dá pra entender. A gente tem que sair bem definido pra ver o que acontece, mas na verdade é estar tranquilo sim e a gente sabe que uma vitória vai nos dar uma tranquilidade. O que é isso aí do teu lado? E aí garotinho? Tudo bem? Tudo certo? Ficar em pé, cara? Tá cansado, cara. Tudo bem? Tudo certo? Tá com frio não? Tá com frio não? Nossa. Dá licença. Dá pra não cair aí, cara. Tem condições. Vai ganhar o vermelho, vai expulsar o Petras, é isso? Vermelho, olha lá o Petras, e aí? Já começou mal. Começou errado, né? Tá com frio não, 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 tá com frio não. Legenda Adriana Zanotto